Prezado internauta, você sonhou com frutas amarelas, como laranja, tangerina? Todas as frutas que tem a cor amarela em sonho, elas estão chamando a sua atenção para uma alerta. Qualquer que seja a fruta que você tenha visto, o que o sonho quer centralizar para você é a cor amarela da fruta. E a cor amarela quer dizer alerta. Fique atento, algo vai acontecer. É isso o que pressagia quando você vê frutas amarelas em sonho. Até mesmo o limão tem o mesmo significado. Limão, laranja, tangerina, moranga, amarela. O que o sonho traz para o sonhador é a cor que ele tem que interpretar. Não vai mudar se é laranja, se é tangerina, se é... O que você precisa prestar atenção é só na cor. E o seu subconsciente está falando para você o seguinte. Fique atento, fique alerta, fique esperto. Alguma coisa está para acontecer. Alguma coisa que pode te trazer um pequeno choque. Porque é um alerta. Alguma situação vai surgir aí para você. Porque não é... A cor amarela ela lembra alerta. E você, se você for procurar o que significa sonhar com fruta, laranja, isso, aquilo, você vai se perder. E depois de ler bibliotecas inteiras não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre venho aqui no YouTube compartilhar informações com você para que possamos nos tornar melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos. No universo que representamos perante o todo, tá? Então, prezado internauta, não se estresse, tá? É alguma situação aí inevitável, tá? Com certeza, por algum ato repetitivo que você faz durante a vida, tá? E que geram de tempos em tempos resultados que te trazem pequenos choques, né? Pequenos sustos, tá? Porque é a cor amarela que é o centro do sonho. A fruta pode estar no pé, pode estar no chão, pode estar na sua mão, tá? Agora, frutas podres é mau sinal, tá? Aí quer dizer que os eventos surtirão efeito realmente negativo, tá? Maior do que só ver a fruta boa em boas condições, tá? E frutas verdes, frutas verdes em sonho, que não dá para comer ainda, tá? Que você vê que elas não estão no ponto de serem degustadas. O sinal também é muito claro. Ainda não chegou a hora. Calma. Não chegou a hora ainda. Precisa aguardar, tá? Então não tem segredo, prezado internauta. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho, se inscreva. Terei maior prazer em interagir com você nos comentários aqui no YouTube. Uma certa pessoa teve um sonho com moranga amarela, né? E ela levou um susto por um ato que ela fazia de tempo em tempo. Era um vício que a pessoa tinha. Só que aquele vício sempre dava um susto nela. Então ela sonhava com frutas amarelas, né? Outra pessoa sonhou que uma máquina cortava todos os pés de limão de uma casa. A matriarca daquela casa morreu. Por quê? Era um alerta só, tá? A fruta amarela não significa morte, mas ela significa que alguma coisa está para acontecer. Fique alerta, fique esperto. Prezado internauta. Espero que o meu vídeo te encontre sempre muito bem. Gratidão por assistir o meu vídeo. Obrigado.